Os da Rádio CBN, boa tarde Ítalo. Ítalo, quando você chegou no Campinense, vinha pouco espaço ali na zaga, né? Até porque o Clayton e o Michel estavam muito bem. Agora o Clayton teve uma lesão mais séria, vem voltando aos poucos e você vem tendo mais oportunidade e indo bem também ao lado do zagueiro Michel. Mas, para a próxima partida, Michel recebeu o terceiro cartão, Maravilha está suspenso e possivelmente o Everton jogará ao seu lado. Eu queria saber se você conversou internamente com o Everton sobre isso e ter mais uma oportunidade de atuar ao lado dele porque vocês formaram a dupla de zaga do Lagarto, né? No primeiro semestre, lá no campeonato de Juntão. Obrigado. Boa tarde, Afonso. Afonso, quando cheguei no Campinense, os meninos vinham na crescente muito boa, né? Tanto o Clayton quanto o Michel, enfim, o elenco todo. E eu estava esperando a minha oportunidade, né? Como sempre, respeitei, vou respeitar independente se eu estava jogando ou não. Tenho que respeitar o momento de cada um. Esperei a minha oportunidade, estava trabalhando e as oportunidades só se parecem para aqueles que estão preparados. Não adianta a oportunidade aparecer e eu não estar preparado. Então eu vim me preparando cada vez mais para a minha oportunidade quando aparecesse eu arcar bem, né? Graças a Deus estou ajudando a equipe e espero manter a minha regularidade e respeitando todo mundo. Mas a minha oportunidade apareceu, eu estava preparado. Espero eu que eu possa terminar jogando e eu vou trabalhar sempre em busca de ajudar o elenco, ajudar a equipe. Principalmente ajudar o Campinense a sair dessa situação em busca do acesso. Falando de Everton, a gente tem uma parceria muito boa, né? Graças a Deus a gente fez um excelente campeonato lá em Segipte, chegando até a final do campeonato segipano. A gente vinha sempre conversando que como o Michel e o Cleito vinham bem, a gente, vamos trabalhar. Uma hora Deus ia abrir a oportunidade, a oportunidade chegou para mim e até então estou me mantendo e agora é a oportunidade dele, né? Então espero que ele vá bem. Se depender de mim, ele sabe o quanto eu vou ajudar ele dentro de campo. Ele, quanto aos meus amigos, sabe o quanto vão me doar e espero que a gente possa fazer um grande jogo e trazer um resultado positivo de lá de Natal.